Salve galerinha de Naruto, tranquilo como o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E cara, eu tô tendo dificuldade pra gravar Eu vim gravar hoje aqui Porque nós temos tempo sem postar vídeo Eu tô com saudade de postar vídeo Eu não tenho conseguido postar os vídeos direito Porque a minha trance tá meio zoada Mas deu uma melhorada aqui esses tempos E também É... Não tava conseguindo gravar realmente Então eu tenho aí um torneio de luto pra postar Pra vocês Só que deu bug no vídeo Levou flag do YouTube E eu tive que editar E pra piorar tudo O meu aplicativo resolveu bugar Mas eu já consertei Já consegui Só falta postar mesmo Que é bem mais complicado Que a velocidade de upload aqui É bem zoada Mas a gente tá conseguindo jogar Tamo pão do força aí A minha comp de raposa Eu tava fazendo de higiene agora há pouco E aí tá aí a minha comp de raposa Eu tô com 40k Eu não coloquei a comp de... De FC ainda Nem mexi nisso Mas a gente tá o pão devagarzinho E é o que importa A gente tá conseguindo jogar Só não tá conseguindo gravar direito os vídeos Então Eu tenho dois vídeos pra postar pra vocês E... Não consegui postar ainda Tá? Mas tamo bem E aí eu tenho uma surpresa Assim que eu puxar essa tela, cara Olha só O que que a gente conseguiu, mano Com a internet cagada Zoada Surprise, madafuck, mano Vontade dos seis caminhos Cara, eu tô muito feliz de ter conseguido isso aqui Foi zoado Foi zoado Foi tenso conseguir isso aqui, mano Eu tive que passar a madrugada inteira Tentando subir a arena Nós passamos aí o cash safado Do servidor Que é o Vitor Ele tava de nick de Jesus Cristo Aqui, mas enfim O cara tem todos os ninjas aí Do Naruto Online A gente conseguiu passar dele E eu sou o único level baixo Que tem espírito dos seis caminhos, cara Então, tipo Eu tô muito feliz É... É... Bem suado Foi bem suado mesmo Consegui essa arena Fiquei três dias Direto tentando Só perdendo E aí, praticamente no último dia Eu consegui subir aí A vontade dos seus caminhos Então, nós estamos com o título Fodástico, mano Então, eu vou estar postando esse vídeo aqui Provavelmente na quinta Se der tudo certo E o torneio de luta Vai estar sendo postado na sexta Ou no sábado, beleza? Então É... Sem mais delongas Vamos aqui pegar Já é o começo desse evento, né, mano Que eu fiz muita coisa aqui Eu não consegui mostrar pra vocês Vai entrar o evento novo amanhã Vamos aqui gastar aqui O... Seis peixes dourado Vai entrar aí o evento de Vai entrar muita coisa Mas eu não consegui gravar a TT Mas a roupinha do Jade Força sete frags, mano Pra mim Então ela vai vir Aí É... E eu vou pegar essa... 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 Essa forcinha aí E vai vir outras coisas Bem interessantes Carteira, não olho O evento de cash também Não olho Não vai vir muita coisa Que eu vou poder gastar E eu tô pegando força, mano Todo evento que tá tendo agora Eu vou pegar força Eu vou pegar aqui Esse pegamento de humor Porque os selamentos Eu tô juntando Basicamente no grátis E as vezes Quando eu pego o pacote Da XGN, né Até o pacote da XGN Eu tô pegando menos Porque eu já peguei Todos os ninjas dos baús Que tem disponível pra mim Quer dizer Os que eu queria pelo menos, né Que era o... O baú do Raikai Do Han e do Roche Talvez... 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 Eu gaste no baú do... 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 Do Tensei Aqui... Esse evento só vem Eu só pego no... Não correio, então Paguei Aqui conseguimos 52 chaves Aqui tem que fazer raid, né mano Então tipo... Eu... Eu evitei de fazer o máximo Eu peguei... Eu fiz muita raid Esse tempo pra pegar o ponto limitado Mas não tava vindo muito E aqui a gente troca o que? No Shisui, mano Que é o que vale a pena É o que a gente consegue, então É 3 frags de Shisui Todo evento desse E fica 20 pontos na casa aí Eu esqueci Eu tentava fazer um raid depois E ver se consigo pegar mais um Esse pontinho pra pegar o Shisui Mais um, né Doce limitada de pontos É... E olha o lag Olha o lag Quer dizer Olha o lag Olha o lag Olha o lag Olha o lag A gente conseguiu já trocar aí Em 2 fragmentos de Minato Então de 2 e 2 A gente pega lá, né Galinha de 2... De grão em grão Galinha enche o papo, né Daqui a 2022 Acho que em 2022 A gente pega esse Minato A mobilização Eu vou deixar por último Né Porque é o... É o Cerejo do Boro Né E aí Os outros eventos A arena a gente já fez O outro evento deslimitado Não gastou no baú E vamos aqui Pra grande celebração, né mano Que é a roletinha do... Do Haikage lá Eu espero que dessa vez Venha o Haikage, mano Porque no último evento Não veio nada E nem Sasuke também Então, tipo Eita Ainda falta pegar a chave Que zoado, mano Eu vou pegar aqui Depois de volta Pronto Até apareceu aqui agora Certinho 140 chaves E agora Vamos lá Roletar, mano Vamos lá Roletar Cruzar os dedos Pra ver pelo menos o Haikage Uma vez Ou duas Né Esse evento Eu acho engraçado Não, não veio o Haikage, mano Que ele tem Um hate Bem esquisito O hate Pro level alto É bem mais baixo Que pro level baixo Tá ligado Eu sei disso Porque eu tenho Três contas No Naruto Online Né Então Aqui nessa conta Eu não joguei Deixei pra jogar No último dia Mas nos últimos Dois servidores Quer dizer Minhas últimas contas Ah Dois e trinta Eu tenho um level Oitenta e cinco Lá E um level setenta e três Que vocês já mostram Já mostram em vídeo Pra vocês Tanto que o torneio de luta Que eu fiz É Tá no level setenta e três Tá Eu não fiz nesse servidor Aqui não Enfim E cadê o Haikage Mano Você tá doido É Eu peguei Quinze frags No level 85 E eu peguei Cinco frags Ou dez frags Opa Opa Vê o Haikage Nossa Que zoado Cinco frags Não Dez frags No 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 73 Cara Veio cinco frags Dele aqui É Cara Que É Pelo menos A gente pegou Né mano Pelo menos A gente pegou Só Cinco frags Mas pegamos Pelo menos Uma vez Tá ligado Cinco frags E um cagado É Mano Não vai vir mais não No último momento Não veio nada Então não posso nem reclamar Olha aí Agora sim Agora sim que veio Chava que tinha vindo antes Veio cinco frags É mano Cinco frags Cinco frags E olha lá Mano É Coisa chata Mano Pelo menos veio Né mano Uma vez que seja Mais veio Aqui na vez Celebração A gente vai gastando Devagarzinho Eu tô Eu não vou editar Muita coisa aqui Porque eu quero que vocês vejam Como tá É Dificultoso pra mim Beleza Então se der algum lag no vídeo Travar a tela Eu não vou editar Beleza Cinco e oito pontos Então como eu tava dizendo Eu vou Vou parar De 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 Gastar Salamento Eu vou juntar Tava tentando juntar Pra quando eu fosse upar Né Você tenta Pra abrir o baú dos Kages Até pegar o Darui Eu quero três ninjas Daquele baú dos Kages lá Que é a Mei O Darui E o Garakase Kage Assim que eu pegar esses três lá Eu vou passar Pro baú dos Higiene Mas como eu vou demorar Pra upar O que que eu pensei mano Baú do Roshi Raikage Do Han E do Reanimações Vem Frag de Itachi E aí eu tava vendo Lá na Na minha continha Aqui Eu tenho 23 Frags De Itachi O que que eu pensei Jogar no baú das reanimações Porque lá o rate é menor Tá ligado Pelo menos é o que o pessoal fala E ali o alimentado Vem com 30 Né Cada alimentado Vem com 30 30 baús 30 selamentos Porque eles são duas estrelas Então Eu tô juntando aqui Os selamentos Sem pressa mesmo Pra jogar no baú das reanimações No próximo evento De mobilização Ou de mobilização Não De De Meu Deus De compensação Pra ver se a gente consegue Juntar aí Uns frags de Itachi Já pensou maluco Se a gente consegue pegar Esse Itachi Antes do level 70 Cara Galera aqui no servidor Tá cheio de Sachi Suzano Eu não tenho Sachi Suzano Ainda E A gente não consegue pegar Essas coisas Nesses eventos Mano Então Pelo menos O Itachi A gente pode tentar Arriscar aí Mas vamos ver aí Devagarzinho Vamos juntar Os selamentos devagar E vamos ver O que a gente faz Se a gente conseguir Beleza Vamos arriscar Né mano Porque baú de reanimações Não é um baú interessante Os nis são duas estrelas Não são usáveis Tá ligado Então É meio zoado Juntar ali Mas enfim Vamos trocar aqui Os prêmios Já acabou Né Com as 50 pontos Então a gente vai pegar Aqui Em sistema de força Mano Refino Eu tô perdendo Muito primeiro ataque No Na arena Então Vamos pegar Refino Vai entrar A benção de Refino Aí Eu não sei se a gente vai conseguir Upar Refino Nessa benção Mas a gente vai juntar Os pergaminhos Né mano Aí os Cedo de Refino Vamos pegar tudo No Refino médio Porque Vamos upar Pelo menos Os que tão Pelo menos Nível 4 Nível 5 Vamos tentar upar Para o nível 7 Pelo menos E aí vamos juntando Os Os Refino Avançado Né Pra um dia Arriscar a sorte De upar Do 8 Pro 10 É meio difícil Mas tipo Level Low level Tipo eu O level 8 Tá ótimo Então conseguiu Para tudo O 8 Tá ótimo E eu acho Que acabou Assim Vamos agora Abrir os baús Do evento Da mobilização Né mano Pega as pontinho Vamos lá Bora Nossa mano Que troca Eu não fiz tudo Falta 8 8 baús Ainda 8 missões Para fazer Então é o seguinte Eu vou fazer ali E já volto Pronto 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 O louco Ainda bem que eu vim vir aqui Se não eu tinha perdido Vamos lá Abrir em lote Cara Tipo aqui Eu vim aqui E já peguei O bum O bum Eu peguei O mu Aqui Num evento Desse aí Eu ainda não recrutei Ele Cara Você acredita Porque eu não peguei No baú Vem a Tsunade E o Sasori Se vier um dos ninjas Mano Beleza Se não vier também O que vier lucro É de graça Mano Opa Vem aí Dois selamento Três evocação E dezesseis pegamento de humor Fora as magatonazinhas Olha Dez refina Mano Nice Tá bom Não tenho o que reclamar Deu no grátis Então tipo Caguei E aí Vamos lá Para a troca A troca Aqui Cara Ela não está Tão interessante Como nas outras vezes Que veio esse evento E o Gitu Edo Caguei Esses ninjas Vem no baú O que poderia ser interessante Esse é o selamento Mas eu não vou pegar selamento Já falei Pega a força Mano Vamos pegar essa roupinha Que a gente não tem Não pegou nenhum freg dela Nenhum evento Então vamos juntando devagarzinho Vamos ver o que dá Tem aí o Kisami Mas o Kisami Para mim não é interessante Nem o Ridanegão Caguei E olha só Mano 15 freg dessa roupa Beleza Bota só 35 Teste da arena A gente já fez Só para ter certeza Que a gente fez Fizemos E é isso galera Eu acho que Acabam por aqui Os eventos Não já consegui Me pegar tudo Eu vou tentar fazer Umas raid Para ver se pego Mais pontos limitados Já fiz Na verdade Não deu muito ponto E eu acho Que é isso mesmo Só dar os avisos Que eu já falei Eu estou conseguindo jogar A galera que fala Comigo Tipo O Shining Ele vive Puxando assunto Comigo Só deixaria Responder Alguém No chat É porque Minha internet Está bem Cagada Eu vou começar A jogar Assim Eu estou jogando Normal Mas tem horas Assim que minha internet Fica bem zoada Mesmo Eu estou um pouquinho Estava um pouquinho Porque eu não estava Conseguindo subir Força Então a gente vai Dar um foco Na força Porque a gente está Trancando o level E a mesma Ht Mas nós estamos Nível 4 Enfim A gente vai upando Devagarzinho Essa conta aqui Eu não quero Gastar dinheiro nela Eu não posso Desanimar Porque a galera Já está acostumada A ver meus vídeos Fica me cobrando No chat Do meu PV Quando eu vou Postar vídeo Então essa É uma conta Que eu vou upar No suor mesmo Na garra E vamos ver O que a gente consegue Fazer com ela Beleza Então é isso galera Eu tinha que dar Essas explicações Estava em dúvida O porque eu não estava Postando vídeo Então é isso E aí A gente vai upando Devagarzinho E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E é Nóis Tchau 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 Tchau